Simbora rapazes, mais um draft aqui com vocês, olha só, já temos o Abdi Pelé aqui, mano, realmente, hein, Donniei mexeu aqui nas cartinhas e colocou esses capitães heróis do Ultimate Team, ontem eu tirei duas e agora já começamos aqui com o Abdi Pelé, não tinha tirado ele até então nessa carta maravilhosa, né, é claro que a mutante é mais apelona, mas não deixa de ser uma carta bem interessante, meio campo ofensivo aqui do seu Abdi Pelé, então já temos ele, apesar de a nossa tática só ter meio campo central. Rapaziada, recado do nosso grande patrocinador Blaze, pra quem não conhece, pra quem não sabe, é uma plataforma onde você pode jogar alguns jogos aqui e fazer aquela graninha extra, tá, só que é para maiores de 18 anos e sempre muito cuidado, muita atenção com o seu dinheiro, tá, tenha consciência. Vou mostrar aqui pra vocês três jogos que eles têm aqui, Crash, Double e Mines, eu já fiz Crash e fiz Mines, e vamos fazer hoje o Mines de novo, tá, como que funciona a parada. Primeiro notem que eu tenho 7.556 aqui, eu tenho que acertar os diamantes, se eu pegar uma bombinha, eu vou perder. Eu vou botar uma quantia de 1.500 hoje, ousadia e alegria, vamos botar vezes 2, 5 minas, caramba, então foi pra 3K, né, 3K, vamos começar. Respira fundo e vem comigo. Um diamante, já tiro 3.500, só pra vocês terem uma ideia. Dois diamantes, já retiro 4.421. Três diamantes. Ai, meu pai amado, vamos mais um então? Respira fundo, vamos retirar porque tá suficiente, ganhamos 7.311, olha o nosso total, foi recorde, tá, 11.868, recorde aqui do canal, é isso que eu tô falando. Você quer participar do Blaze? Faça sua conta, pra você depositar aqui é muito fácil, tem várias formas, tem cartão de crédito, inclusive tem o Pix, que é o mais rápido de todos. Então você vai lá, faz o Pix e bota aqui o cupom LUKE, a nossa parceria incrível, que você vai ganhar um prêmio de boas-vindas de até mil reais. E pra fechar com chave de ouro, tá rolando sorteio semanal de inverno, que cada mil reais aqui jogados no Blaze, você ganha um cupom pra participar do sorteio concorrendo a um milhão de reais. Então não perca essa chance, é ilimitado. A cada mil que você usa no site, você ganha o bilhete e pode ir participando aí dos sorteios, beleza? Fiquem aí atentos a essa dica aqui. E agora, bora aqui continuar o nosso vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, passa no FUTMEME e vamos pra cima. Tem até o CR7 aqui, que também é interessante, rapaziada. Mas não vou pegar o CR7 não, hein, vou pegar o Raspadori, por que não? Porque o Cristiano Ronaldo tem a cartinha dele 99 e, mano, eu queria muito tirar ela de novo, tá ligado? Porque é simplesmente incrível a cartinha 99 do CR7. Então numa dessa, né, vai que a gente tem essa sorte. O Ribele, o Ribele, o Ribele, o Ribele, o Ribele, o Ribele, já botei na esquerda. E na direita temos aqui o Messi, né? É a mesma situação, né? O Messi também tem 99, tem 96, tem 98. E agora, rapaziada, será que eu pego esse Messi ou faço igual o Cristiano Ronaldo, deixo pra tentar a sorte mais pra frente? Tem aqui o Di Maria, que seria interessante. Vou pegar o Chiesa. E a gente tem ali o entrosamento do campeonato italiano na frente. Vamos lá, amei o campo central, o segundo. Vou pegar o Tonale, mas seria interessante o Tots dele, que é bem apelão, mas bem apelão mesmo. Aí na zaga eu já me dei mal, tá? Mas muito mal. Eu vou continuar aqui no campeonato italiano pra ver onde vai parar isso. Qualquer coisa a gente monta outro time. Nossa senhora, calma que aqui foi bom. E aqui não foi pouco bom, não. Foi muito bom, tá? Temos o Rubem Dias, Tots, 95. Mas esse Walker aqui, rapaziada, só a finalização dele que é meia boca. 74, o resto é tudo acima de 90. Então vamos pegar o Walker aqui. Deixa o homem trabalhar. Deixa o Walker ali. E agora a gente tem o Van Dijk, meu pai amado. A gente tá fazendo uma zaga aqui da hora. O entrosamento ali do campeonato italiano com a primeira não tá rolando ainda. Na esquerda, nossa senhora. Claudê, o Mauricê e temos o Nuno Mendes. E também é difícil, né, manos? Vou pegar o Mauricê e vai ficar por enquanto ali na lateral esquerda. Vamos lá pro lateral direito. Poderia aparecer... Oxi. O Tavanier é mais apelão que o Arnold, tá? Porque olha ali, ele tem mais velocidade. Ele tem mais condução, tem mais defesa e mais físico. A cartinha do Tavanier é muito apelona. E eu vou pegar ela, tá? O problema é que ele é do campeonato escocês, né? Então assim, se a gente tirar um ponto lá da Premier, não vai rolar. Enfim, vou pegar o Tavanier mesmo. E aí eu vou inverter aqui, ó. A gente ganha um pouquinho. E agora vamos ver o que vai aparecer no gol. Hum... É, vamos de pick four, né, manos? Pick fourzinho aqui. 92 barra 80. Se a gente olhar aqui o entrosamento do time, só esse zagueiro... Ah, não. Tem dois, ó. O zagueirão aqui, que é este jogador, e o Abdi Pelé estão sofrendo. Mas o Abdi Pelé eu acho que eu consigo até melhorar se eu fazer isso. Então é só esse zagueirão que tá sofrendo, que tá com 4. O resto tá com entrosamento legal, né? Acima de 5 já é lucro. 92 barra 86. Eu acho que a gente tem um bom draft aqui por enquanto. Já veio aqui o Hernandes, que é bem apelão. E temos mais um zagueiro francês, velho. Deixa eu ver. Ó, é o caso botar esse francês aqui, hein, mano? Vamos ganhar mais um pouquinho de entrosamento aqui, ó. Pelo menos. Mais 3 pontinhos. E o Tel, que é um dos meus jogadores favoritos, que eu sempre falo isso pra vocês. Tomara que ele volte aí, Tots, né? Daí ninguém segura. Aqui vamos pegar o maior overall mesmo. Um 78. Bora lá, Donnie, aí. Manda uns atacantes bravos pra gente. Hum, não é isso que eu tô pensando, não. Quero atacante bravo, porque olha ali, manos. Né? Um atacante bravo e também um meio campo central melhor, talvez. O time já vai ficar bem legal. Kimmich. O blind, ou blind, né? Bruno Fernandes. E o cross. É interessante o cross. Temos esse aqui, que também é interessante. Não é de todo mal, não. E o Kimmich? Eu vou pegar o mutante. A gente vai perder em entrosamento se eu fizer isso, eu acho. Perde muito em entrosamento. Mas deixa o mutante aqui. Deixa ele ali com carinho, no banco de reserva. Oxi! Ah, mano. Não, é Vini Junior na... O que eu tô pensando, né? É Vini Junior na veia. Já temos o Vini Junior 96 aqui. Que maravilha. Que delícia. Que maravilha esse Vini Junior daqui, mano. Rapaz, falando nisso, não sei se vocês viram o jogo do Barça e Real Madrid. O Vini Junior já deu umas arrancadas muito loucas. Só início de pré-temporada, né? Tomara que ele faça mais uma temporada daquelas. Ih, brilhe muito na seleção. Traoré, não sei se eu vou de Traoré aqui. Não sei se eu vou de Aspilicueta. Vou pegar o Traoré mesmo. Ainda precisa de um atacante brabão. Rapaz do céu, e o homem veio. Hum, Mendy seria o caso também pra gente. Mas calma lá, veio até o Theo Hernandes também. Eu vou pegar o Silas, mano. Essa cartinha do Silas é simplesmente muito apelona, tá? É um jogador mais subestimado do draft. Quem falou isso? Eu. Tá? Mano, é boa. Vamos deixar aqui. E numa dessa, no início da partida, a gente bota no lugar desse cara italiano. A gente vai fazer uma mudança boa depois que iniciar a partida nesse time aqui, eu acho. Temos agora o Grealish. Até interessante. O Ben Ender. Vamos pegar o Grealish. Agora eu vou pegar o goleiro reserva, né? Cara, o Mendy poderia voltar. Hum, até que foi bom. Aqui, como não veio o Premier, esse goleirão do Milan me daria um pouquinho de entrosamento ali com o francês zagueirão. Mas vou pegar o Oblak, tá? E deixo o Oblak também aqui no banco. Vamos com o Pickford. O Pickford é meio bugadinho nesse FIFA, mano. Eita, aqui foi... O que eu falei? Vai que eu tiro o CR7,99. Toma. Cristiano... Ele é muito bem-vindo aqui. Vocês sabem disso, né? CR7, tá difícil você arranjar um time na vida real? No meio, você tem vaga sempre. Tá? Ó, o problema aqui vai ser o entrosamento, mas não tem muito problema, na verdade. A gente pode deixar ele na reserva e botar ele no segundo tempo. Quer dizer, no segundo tempo, não. No começo da partida, né? O CR7 não pode ficar esperando pra entrar. Aqui, vamos pegar o James. E vamos fechar agora com o último jogador, mano. Vamos ver até o Ney, cara. Que isso? E tem o Ney também, que é interessante. Pô, o Ney e o Ney. Acho que... Mano, a gente tem o CR7. A gente tem o Vini Jr., tá? A gente tem o Ribeiri, 98. Então, assim, vai ser difícil pro Ney esse jogo. Eu vou pegar o Ney só pra aqui, ó. Eu perco 9 pontos. Eu queria ver quantos pontos eu perdi trocando de goleiro. O Oblak vai me dar menos ainda, ó. Menos 12. Enfim, o time ficou bom. Vamos arrumar o banco aqui. Então, o que eu pretendo fazer? Começou a partida. Cristiano Ronaldo vai entrar na frente, tá? O Vini Jr. vai entrar no lugar do Chiesa. E aí, o Ribeiri vai jogar na direita. E eu não sei se eu vou mudar de imediato o blind no lugar do Tonale. Vou esperar um pouquinho, eu acho, tá? Porque eu quero testar o Silas também. A gente tem muito jogador bom, cara. Essa é a verdade, né? Pra fazer troca. E o Pickford vai ter que ficar com um gol. Não vou nem trocar pelo Ney ou pelo Oblak. Vamos ver agora o treinador. Temos aqui, ó. Vai pra 91, hein? Cara, a gente ganha bastante aqui o Pickford. Ali, ó. Os jogadores da Premier dão uma melhoradinha. O lateral vai ser ele, eu acho, hein? Tem esse aqui também. Vai pra 90. Mas a gente vai tirar os caras da Itália, praticamente. Vamos pegar, então, o Potter aí. Vamos ver agora o resumão do nosso Ultimate Draft com o Cristiano Ronaldo, 99. Ville Junior Tots. E Abdi Pelé, capitão ali. Heroes. Um absurdo, né, manos? Ficou 92 de classificação. 91 de cruzamento. Agora vamos ver se o time vai da liga, que é importante. Olha, o cara também tem o Abdi Pelé. Também tem o Silas. Tá com um ataque brabo. E vamos lá, rapaziada. Começou. Tem que fazer a substituição. Já pedi ali pausa. E vamos pra cima por enquanto, sem mudar os jogadores, né? Foi jogada. Tentou o cruzamento. Vai voltar pra você, Ribery. Ribery. Tentou, não deu. Hum, Salah botou bem na frente, mano. Aí tomamos, né? Salah botou na frente ali, cara. Ele deixou o Claudê Mauricê comendo poeira. E o Silas marcou. Mas calma que é só o começo. Vamos botar os caras aqui. E aí o time vai dar aquela mudada nervosa. Vamos deixar nosso ataque então de 96, 99 e 98. Pronto. Substituições feitas. Vamos pra cima. Olha o Cristiano. Ai. Vendi, pegou bem. Falta pra ele perigosa. Vamos ver o que ele vai aprontar. Será que vem jogadinha ensaiada? Ou vai diretaço? Aí, ó. Pickford pegou. Já tinha um jogador ali atrás do Pickford também. Olha o Vini Jr. Já dominou driblando. Jogadaça. Tonali. Cabeçou mal. Boa jogada. Bora Ribery. Olha o Vini Jr. Na trave. Que isso. De novo o Vini Jr. Ribery. Baixinho. Quase fez de cabeça. A gente tá chegando. Tamo judiando. Tá faltando gol, né, mano? Jogo, mano. Pesado, hein? O jogo tá difícil. Boa. Ô, Tonalizinho. Hum, bateu mal. Esse salado, ele tá jogando muito, mano. Ai, de novo. Ai, Juiz marcou o pênalti. Não, 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 não. Acabou. Acabou com o nosso jogo. Cara, como assim, velho? O que aconteceu? Eu já tava em outra jogada. O cara deu um bote errado. Ah, me quebrou. Me quebrou, mano. Me quebrou aqui. Hum, 2x0 o jogo tá tenso, mano. A gente vai ter que mexer aí. Sei lá, não sei. Tá complicado a situação. Vamos lá, hein. Tem que correr atrás do prejuízo 2x0 no primeiro tempo. Fazia tempo que eu não pegava uma partida tão pesada no primeiro jogo do draft, mano. Ai, o azar também. Os caras se batendo ali. Silas entrou. Boa jogada. Quem chega... Ai, ai, ai. Boa. Faz o gol, Silas. Não pode perder, né, mano? Esses gols aí não pode perder, mas nem ferrando. Quem sabe o CR7 acerta a cabeçada pra gente. Bora. Vamos atrás da virada. Primeiro gol do Cristiano Ronaldo. Vocês notaram que eu botei o Silas. Puxei o Vini de Norte pro meio campo. Tirei o Tonalho e botei o CR7 na esquerda. O time tá super ofensivo. Não tem ninguém que marque no meio campo. Mas eu preciso virar. Preciso fazer gol, mano. Boa jogada. Ribeirri. Mais um gol perdido. Nossa senhora. O Pickford tomou, hein. Tomou ali. O cara foi costurando, mas jurava que não ia marcar porque tava sem ângulo, mano. Soltou o pé e o Pickford aceitou. Ah, a gente teve chance de empatar. Tomamos o gol. Beleza, né? Ó, o Silas. Vamos. Não, velho. É muito gol perdido, mano. Que isso. Entendi, não. Ah, mais uma chance. O time melhorou muito. Só que... Ah, vamos tomar agora o contra-ataque. Esse é o problema, ó. Nossa senhora. Bora, Vini Júnior. Vamos, Silas. Ribeirri baixinho. Não deu o contra. Acabou com a gente, mano. Tive que botar o time pra frente. Bora, Cristiano. Aí. Ah, mano. Não tem jeito. O cara botou ali uma parede. Poderia estar uns 4x3 esse jogo fácil, mano. Vamos. Ah, finalmente. 4x2. Poderia estar 4x3, velho. Na moral. Vamos. 4x3. 4x3. Seria um milagre esse empate, mano. Ó o Cris. Vamos. 4x4. Cristiano fazendo tudo. Empatamos, mano. Vamos buscar esse empate. Eu não acredito como. Vamos lá, Sérgio. De uma dessa rola uma virada, hein. Abdi Pelé pegou o goleiro, mano. Meu Deus do céu. Vai, Cris. Briga. Vai voltar pra gente. E vem. Ai, perdeu. Meu Deus, que jogo. A gente conseguiu empate. Mano, eu tô também nervoso aqui. Mas que jogo, velho. A gente conseguiu um empate. A gente já tava merecendo marcar mais gols no segundo tempo. Ele tava com uma barreira lá de jogadores dentro do gol, que foi um absurdo. Mas a gente conseguiu. Agora vamos pra prorrogação. Tavanier. 6x7. Não. Boa jogada. Olha o Silas. Ai, Silas funcionou mal pra caramba, né. Olha o Ribeirinho. Na trave. A gente já poderia ter virado essa partida, mano. Que doideira. Ah, vamos tomar. Poxa, que sacanagem, mano. O Álvares entrou ali na velocidade. Pô, agora a gente tava merecendo a virada. Tudo que a gente fez, mano. Que triste, velho. Vai ser difícil virar isso aqui. Final de partida. E no fim, perdemos. Depois de uma virada. Depois de ter amassado ele depois da virada. O segundo tempo só deu o nosso time, mano. O segundo tempo é prorrogação. E aí a gente acaba perdendo a partida. Olha só o placar aqui, velho. O placar foi triste, né. 5x4. A gente deu 18 chutes contra 10. Mas a gente não conseguiu. Teve um momento na partida que ele tava marcando o gol. Ele botava lá a barreira de jogadores dentro do gol. E não conseguia marcar, velho. Foi um jogão. Foi um jogão. E por pouco a gente não sai com uma vitória que seria a época. Que a gente tá perdendo de 4x1, mano. Enfim. Infelizmente, vamos embora agora. Tamo junto e até o próximo vídeo.